A Irlanda anunciou o fim da exigência de vistos de entrada temporária e trânsito para quem sai do Brasil. Essas regras estavam em vigor desde 28 de janeiro desse ano para viagens que saíam de alguns países. Agora, além dos brasileiros, quem sai da África do Sul, Argentina, Bolívia, Chile, Guiana, Paraguai e Uruguai também não precisam mais do visto para entrar na Irlanda. Mas, de qualquer forma, só podem visitar o país em caso de viagem essencial. A exigência continua em vigor para cidadãos da Colômbia, Equador, Peru e Suriname. A ministra da Justiça irlandesa disse que, abre aspas, a medida em que a situação da pandemia continua a melhorar, tenho prazer de assinar a ordem que reverte as restrições de visto de entrada temporária e trânsito que foram introduzidas como uma medida provisória necessária para ajudar a reduzir a propagação de covid-19 e proteger a saúde pública. Fecha aspas. A ministra afirmou que o país continua a apoiar totalmente a política geral contra viagens não essenciais e todos os viajantes que chegam à Irlanda devem continuar a cumprir integralmente as medidas de saúde pública exigidas por lei. Isso inclui o preenchimento de um formulário de localização de passageiros com covid-19, teste PCR negativo realizado 72 horas antes da sua chegada no país e uma quarentena. Para quem sai do Brasil é preciso realizar a quarentena de 14 dias em hotel designado pelo governo irlandês. A recomendação do governo é para evitar viagens não essenciais e em comunicado, ele avisa que as penalidades relacionadas a quem descumprir as exigências permanecerá em vigor até 18 de julho. Ele afirma também que a partir de 19 de julho será alterado e ampliada a entrada para viajantes a turismo. A boa notícia é que a partir dessa data, os turistas de países que não fazem parte do espaço Schengen e que estiverem com a pandemia controlada poderão entrar na Irlanda com comprovante de vacinação válido e nesse caso sem precisar passar por quarentena ou apresentar teste. Isso também valerá caso o Brasil melhore os índices de contaminação e variantes da covid-19. Agora, para países que estiverem com tal freio de emergência da União Europeia nessa data, ou seja, na lista vermelha onde o Brasil tem ficado desde então, a Irlanda também permitirá a entrada. Mas exigindo de quem já foi totalmente vacinado, além do comprovante de vacinação, um resultado negativo de teste PCR, ficar em auto-quarentena sem precisar se instalar em hotel autorizado pelo governo e passar por testes após a chegada. Se o passageiro não tiver um comprovante válido de vacinação, ou seja, se ele não tiver sido vacinado completamente ainda, ele precisará do teste negativo, de testes pós-chegada e nesse caso a quarentena é obrigatória no hotel durante 14 dias. Eu vou deixar aqui embaixo o site com a lista de exigências do governo e onde você encontra os hotéis que podem ser feita a quarentena. Eu vou te atualizando sobre tudo, então se chegou até aqui, deixa sua curtida e se puder, vire mais um membro do nosso canal para uma resposta mais rápida aqui nos comentários ou de forma privada por e-mail. Aqui do lado você tem sempre duas playlists repletas de dicas e notícias sobre viagens. Meu nome é Ana Carolina Braga e do canal Posso Te Mostrar. A gente se vê na próxima. Tchau!